Gente, meus cabelos hidratados por ele. Olha que lindo, que chique, produtinho. O que a gente fez aqui hoje, Nando? Fizemos uma cauterização, reconstrução capilar e uma regeneração dos fios. Remove totalmente os cabelos quebrados, como tá tudo, olha o brilho espelhado. E olha o meu delineador, que lindo, tá incrível. Gente, que linha do meu amigo. Esse aqui é o shampoo, essa aqui é a linha de reconstrução e essa aqui é a linha de colágeno, não é, baby? E você tá usando o meu óculos? Ai, é merchan do merchan. Tá rindo de quem, amor? O pior tempo que eu já vi na vida, cara, só tem de velha. O pior tempo da vida. Gente, pra gente fazer o quê? Eu não podia ser um roxinho bonito. Meu peido não é bonito, não. É peido feio. Ele tá inconformado. Ele tá inclinado com esse peido, caralho, mano. Como é que eu abri peido feio desse jeito, mano? O que é isso, cara? Começa a ser uma sinfoninha, começa a trabalhar quando meu peito se abrisse. Aquele peido que não quer sair. Tá ali o peito, mas a pessoa sentiu ele, mas ele não tá. Eu tô tranquilo, tô favorável. A pessoa na força, na forçada. Gente, foi horrível. Tá fado. A gente precisa abrir esse ponto na nossa relação. Tanto na nossa, quanto na nossa aqui, hein? Meu cu nem sempre solta barulhos lindos. Eu vou superar. Eu tinha outra imagem de você. Isso é o quê? Eu tinha outra imagem de você. Não. Meu cu não é assim, essa coisa linda. Tá que tô... Deixa eu ver essa foto de blogueira. Aqui, tô arrasando, não tô? Uhum. Mas você continua com a minha foto, cara. Ai, eu imagino, mano. Você continua com a minha foto. Tira essa outra. Não, perda. Não. Ridículo. Agora eu mesmo curti a minha foto. Tá lá, mano grandão curti a foto dele, mano grandão. Ai, que pena. Costos da porra. O Nando tá apaixonado pelo Castanhari. Não, 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 não. O Castanhari. Não, 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 não.